Crianças, vamos lá. Fazendo a correção da tarefa de ciências, página 53. Fizeram a tarefa aqui na sala? Tem alguém que não fez tarefa? Não, do que, meu bem, de ciências? Não, ciências, minha querida. Ciências. Ciências. Não histórias, ciências. Você tá aberto em ciências? Ciências tinha coisa de pintar. É que ela tá falando de pintar. Que ela não terminou de pintar. Tinha alguma coisa de pintar em ciências? Não, não. Eu também achei que era de história. Ah. É, aí eu tô. Vamos lá. Crianças. Então, vamos lá. Fazendo a correção da tarefa. Correção, página 53. Lá na página 53, no exercício 1, diz assim. A água é essencial para todos os seres vivos. Escreva três situações em que você usa a água em seu dia a dia. Aqui vocês podem ter colocado, né? As mais diferentes situações. Já fez pauta, Lourenço? Vamos lá, Lourenço. Que aí depois você tem que fazer a pauta, a correção. Vamos lá. Lembrando que eu vou agora, eu vou pegar no pé e negócio. Eu corrigi, está aluno em sala e exercício sem fazer. Vamos lá. Então, aqui na 1, vocês podem ter colocado situações diferentes, né? Beber, tomar banho. Ok? Então, ó, o que vocês colocaram? Três situações em que você usa água. Então, nós podemos colocar, né? O que é o mais comum. Para beber. Cozinhar. Cozinhar. Lavar louça. Lavar louça. É, e vocês podem ter colocado? Ok, e vocês podem ter colocado? Tomar banho. Pegar as plantas prontas. Pegar as plantas. Eu vou colocar só três aqui. Nossa, não, cara. Não, cara. Mas aí vocês podem ter colocado situações diferentes. Não vai dar certo, tá? É. Nossa, que bonito. É, tipo, a gente. Não. Não. Não tá mais ruim. Não sei. Talvez a fecha de nó trocar. Então, ó, para beber, cozinhar, tomar banho, entre outras situações que vocês talvez tenham colocado, tá bom? Para já botar e lavar a louça, tomar água e lavar a roupa. Ok, meu bem, ok. Aqui, tá? Vocês podem ter colocado coisas diferentes que tá certo também. Sem problemas. Vamos lá para a dois. A dois era de marcar X. Assinar as afirmativas relacionadas à água e aos seres vivos. Então, vamos lá. Quais alternativas vocês assinalaram? A primeira, o corpo dos seres vivos contém água. A terceira, a maior parte da superfície da Terra é composta de áreas sem... É, a maior parte da superfície da Terra é composta de áreas sem água. Tá correto? Não. Não. Né? Então, a segunda, não. A água transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos? Sim. Sim. Então, a terceira. A água auxilia na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos? Sim. Sim, também para marcar. Os seres microscópicos não necessitam de água para sobreviver? Não. 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 É só a primeira, a terceira e a quarta que está correta. Na terceira. Todos os seres vivos apresentam alguma quantidade de água em seu organismo. Com base nessa informação, ligue as frases, as imagens, relacionando-as corretamente. Então, a primeira frase. O peso desse vegetal corresponde a mais de 95% da água. Qual que é a imagem? Pepinos. 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 Ok. É, este ser vivo, este ser vivo é marinho e mais de 95% do seu corpo é constituído de água. Água viva. Água viva. Água viva. Isso. Água viva. Este ser vivo habita os rios e apresenta aproximadamente 60% de água em seu corpo. Peixe. Peixe. Ok. Página 54. Eu já tomava. Ó, quem está chegando tem que cuidar com o horário. Tem que fazer a pauta no caderno e nós estamos corrigindo a tarefa. É... É pra ficar no caderno. Tá fazendo correção, Lorenzo? Vamos lá. Nós, na página 54, no exercício 4, os animais e as plantas que vivem na água ou em ambientes secos, apresentam características que lhes possibilitam sobreviver nesses locais. Sobre esse assunto, leio o texto com atenção. Tinha um texto, cujo título é adaptação. Animais como a rã, o jacaré e o hipopótamo passam parte, passam boa parte do tempo na água. Eles têm os olhos e as narinas localizados na parte superior da cabeça, para que consigam ficar quase totalmente debaixo da água, sem deixar de enxergar e respirar. As aves aquáticas têm patas palmadas que as ajudam a se locomover na água. O cacto, uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e superfície serosa, o que impede a perda de água. A, entre os animais representados nas imagens, a seguir, marque X, naqueles que apresentam alguma das características citadas do texto. Quais que vocês marcaram? O patinho e o sapo. Isso, o patinho e o sapo. Isso, os dois. Sublinhe no texto, sublinhe no texto o trecho que explica como uma planta, como o cacto, consegue sobreviver em ambientes secos. Vocês sublinharam? O cacto é uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, Pois tem uma camada externa espessa e superfície serosa O que impede a perda de água Era pra sublinhar essa parte, correto? Seis, assinarem o nome dos seres vivos citados no texto Que são parcialmente aquáticos Quais que vocês assinalaram? Não, 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 não Isso, só não é pra assinar Eu sublinhei Isso, só não é pra marcar o cacto, né? Só o cacto que não Ok, última página, página 55 da tarefa A seiva das plantas, o sangue dos animais E o sangue dos animais são formados principalmente por água Pesquise com a ajuda de um adulto Uma das funções da água Presente no organismo dos seres vivos Escreva nas linhas a seguir Aqui na função da água Talvez vocês tenham pesquisado coisas diferentes, né? E colocado respostas diferentes, tá? Nós podemos dizer que a água Ela exerce importante função, né? Na vida de todos os seres vivos Porque sem a água não tem vida, né? Então a água, ela desempenha um papel muito importante Na vida existente no planeta Então nós podemos dizer, né? Que a água está presente no sangue Lembrando que vocês podem ter colocado outras coisas Mas a água, ela está presente ali na composição do nosso sangue, né? A água está presente no sangue Ela está presente também aonde? Na seiva O que vocês colocaram aqui? Nessa 5 Sobre ação Renovação de celular Transporte de oxigênio Nutriente e sais minerais Elimina substâncias para fora do corpo Ok Ok O que mais? Ajuda-nos a cozinhar, tomar banho, lavar louças E a luz da minha mãe Mas aqui, ó Tá falando assim a pergunta, meu bem, ó Pesquise com a ajuda de um adulto Uma das funções da água presente no organismo No corpo Não é externo ao corpo, entendeu? Uma das funções da água presente no organismo A água está presente Ou no sangue A água está presente na água A água está presente no sangue Na composição do sangue Entendeu? É na questão do organismo Não a água que nós usamos no nosso dia a dia Tá bom? Pode falar Ela está presente no sangue Ela está presente no sangue Então a água está presente no sangue Vou colocar mais uma função aqui, ó E na seiva Ela é responsável ali Para transportar os nutrientes para toda a parte do organismo Então não é água que nós usamos externamente É água no organismo, tá? Outra personagem Olha só Vocês entenderam que essa pergunta aqui não é relacionada à água que nós usamos externamente, no organismo, tá? Transportados. Para alguém que está com uma auto estiando. Para conversar, por favor. Então, a água, ela é importante para a vida, né? Ela está presente no sangue e na seiva. Ela é essencial para que as substâncias e nutrientes sejam transportados para todas as partes do nosso organismo. Assim como também das plantas, né? Então, não é... Se você respondeu, cara, quem tem entendido e respondido, pensando que nós estamos falando na relação da água com o externo, lavar a mão. Arruma, por favor, tá? Quem fez corretamente? Espera só os colegas copiarem aqui e a gente já continua. Vai marcar lanche. Guilherme? Vamos colocar o lanche de geladeira? Sim. Tá? Tem uma hora de fazer, mas eu vou colocar o geladeira. Vou colocar o geladeira. Não. Ó, a prova é levar o lanche aqui e já vem, tá? Só um minutinho, por favor. Gente, quem chegou é atrasado, precisa fazer a pauta no caderno, tá bom? Por gentileza. Não vai deixar sem fazer pauta. Depois, quando eu recolher o caderno, eu vou colocar lá que está faltando pautas. Alta é um novo. Não, não. Não, não. Só um minutinho, é para a janela. Alta é um novo. Não, não. Não. Ah, é o que eu vou fazer. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Rápido, acelera. Faz a pauta. Depois dessa tarefa aí, a sua tá sempre fazer, vou anotar o meninzinho. Só um minutinho, crianças. Sim, na postila agora. Sim. Vamos lá, na postila, nós havíamos parado na página 11, agora nós iremos pra página 12. Coloquem data na 12 até a página 15. Coloquem a data de hoje. Pois é, meu bem, por isso que é pra colocar da 12 até a 15. Não, da 12 até a 15. Vamos, Júlia. Acelera, Júlia. Aqui na sala, por favor. Vamos lá? Menos. Vamos lá? Colocaram data? Página 12 até a página 15. Agora, ao invés de se sentar como da princesa que a água vai saber. Eu não sei se mesmo. Eu não sei se o dia que o senhor vai ser voltado aqui, mas eu estou feliz e amado. Vamos lá? Então, vamos lá. Júlia, Júlia, foca no quadro, faz a pauta. Vamos lá. Não tira atenção, não. Porque senão eu vou começar a ler aqui o texto e depois eu vou pegar da Giovana na hora do intervalo pra você fazer de ciências que você não fez. Você empresta. Tá, Giovana, fazendo um favor? Se você é? Tem que fazer tarefa, Júlia. Pode esquecer, não. Não, agora ela vai correr a aula normal? É quando a gente encerrar aqui que eu dou pra ela fazer. 15. Colocaram data, gente? Página 12 a 15. Lembrando que é 14, 15 e é tarefa. Aí eu vou explicar, tá bom? Então, vamos lá. Água doce, salobra e salgada. Então, nós estamos falando da importância da água para a vida no planeta, né? Nós vimos que a água, ela está presente no organismo dos seres, né? e que ela tem, ela desempenha uma função fundamental para a vida. Seja dos seres humanos, dos animais, das plantas, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho. Água doce. Água salobra, ela é uma água não tão salgada quanto a água do mar, porém, ela é uma água, né? que não é agradável para beber. Nós que estamos acostumados a, né, tomar água doce, a água que nós tomamos, que nós consumimos no dia a dia, ela não seria uma água saborosa, né? Ela não seria uma água agradável para beber. Porém, existem lugares que a pessoa não tem muita opção, não, né? Então, ela termina consumindo essa água. Então, vamos lá. Júlia abre a postila, página 12, colocou data? Ok, vamos lá. Ó, quem chegou depois, a pauta está no quadro, fizemos correção das tarefas do CA e agora estamos na postila. A água dos mares e oceanos contém uma grande quantidade de sais dissolvidos. por isso, é chamada de água salgada, obviamente, né? Porque é uma água que ela apresenta uma grande quantidade de sal, tá? A água da maior parte dos rios, lagos, lagoas, geleiras e aquíferos contém uma quantidade menor de sais dissolvidos, sendo chamada de água doce. então, não significa dizer que a água doce não tem nenhuma quantidade de sal, significa dizer que ela apresenta sal, mas em uma quantidade tão pequena que nós não sentimos, né? Nós não sentimos. por isso, por isso, ela é chamada de água doce. E esse tipo de água que nós bebemos após ser tratada. Então, a água doce é aquela água, né? Que após passar ali pelo processo de tratamento, é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia para beber, né? Para cozinhar, até mesmo para fazer os afazeres de casa, né? Tomar banho, lavar, limpar e tudo mais. Aqui abaixo, na apostila, né? Temos duas fotos. Nos rios, como o Amazonas, na região norte do Brasil, a água é doce. Já no mar, como na praia do Caldeirão, em Florianópolis, a água é salgada. Nos manguezais, em alguns outros locais, a água é chamada de salobra. Essa água salobra, ela não chega a ser uma água, como eu falei, com tanto sal quanto a água do mar, porém, o próprio nome já diz, é uma água salobra. Já experimentaram colocar na água uma colher de sal? Vai ficar uma água salobra. Prudente para de sangrar? Então, uma água salobra. é uma água gostosa para beber? Não, né? Sim. Sim? Eu gosto. Ah, mas não é uma água tão agradável. Então, essa água salobra, onde ela se encontra? Nos manguezais, tá? E também em outros locais. Ela contém uma quantidade maior de sais que a água doce, porém, essa quantidade ainda é menor que a da água salgada. Então, não é que na água doce não tenha nenhuma quantidade de sal. Somente o que acontece é que essa quantidade de sal, ela é tão pequena que, né, nós não sentimos o nosso paladar. Já a água do mar, ela é muito salgada, pois ela apresenta muito sal, uma grande quantidade de sal. Já a água, isso, já a água salobra, ela apresenta mais sal do que a doce, porém, menos sal do que a água do mar. Né? Ela tá ali intermediária, ela não chega a ser tão salgada quanto a do mar, porém, a gente já consegue sentir, né, caso você for tomar, você já consegue sentir ali o sal, apesar que ninguém vai tomar água salobra, né? Só se for um caso de muita necessidade. Ó, os manguezais, aí abaixo tem o que que é o manguezal. Ó, essa imagem aqui, né, essa imagem aqui é o manguezal. Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios, então elas se misturam, tá? A água do mar e a água dos rios, por isso que essa água fica salobra. Oi? Eu posso entender com a minha mãe que tem uma coisa que tem que passar com esse negócio, com esse negócio, Ah! Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Se desenvolvem. Por isso, eles são conhecidos como berçários naturais. Então, aqui, ó, esse mangue, né, o manguezal, é aqui muitos seres vivos, eles se reproduzem, tá? Não, aqui não, no mangue não. Página 13, coloquem a data. Caso você não tenha colocado. Vamos ler aqui, daqui a pouquinho, você vai, que bom? Na página 13, diz assim, aproximadamente, 97% de toda a água existente no planeta é salgada. Sendo encontrada nos mares e oceanos. Então, gripe, aproximadamente, nós já falamos isso no caderno, mas é bom reforçar, né? Tá no caderno, naquele textinho? Mas, vamos reforçar aqui, ó, aproximadamente, 97% de toda a água existente no planeta é salgada. sendo encontrada nos mares e oceanos, até oceanos. Grifaram? Só até oceanos. Online, grifaram? Sim. Grifaram? Ok. Com o ano. Portanto, apenas cerca de 3% da água é doce. Eu não quero que vocês misturem tudo, tá? Senão, depois fica confuso. Eu quero que vocês grifem cerca de 3% da água é doce, tá? Que aí vocês conseguem visualizar a informação melhor. Se você, né, grifa tudo, fica tudo misturado, você não consegue identificar aquilo que é importante. então, o que que eu quero que vocês grifem? Cerca de 3% da água é doce. Do que que nós temos que tirar aqui de importante? Que 97% de toda a água existente no planeta é salgada e que apenas 3% da água é doce, tá? Isso é importante para destacar, se lembrar para a prova. Grifaram? Além disso, a maior parte dessa água está congelada em geleias. Desse modo, a porcentagem de água doce que pode ser utilizada para beber, cozinhar, tomar banho e realizar todas as outras necessidades das pessoas e de inúmeros outros seres vivos é muito pequena. Isso também nós já discutimos, né? que parte dessa água doce, desses 3%, parte desses 3% estão nas geleiras congeladas. As geleiras não é viável, né? Pensar em descongelar as geleiras porque isso vai aumentar o nível do mar e vai trazer outros tipos de problemas. Está nos icebergs. Então, se você parar para pensar, a água que nós usamos para beber, cozinhar, a água doce ela ainda é menor do que 3%, tá? Não, 3%, não, não é que diminuiu, 3%, total. Só que desses 3%, uma parte está congelada. Então, a água que de fato nós temos para utilizar no dia a dia é menos de 3%, por quê? Parte desses 3%, parte dela está congelada. E aí? É só uma parte de 1%. É, muito pouco. Então, o que sobra é muito pouco. Se você pensar que nós estamos falando do planeta, né? Nós não estamos falando aqui, ai, Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando da Terra, do planeta. então é muito pequeno mesmo, né? É muito pequeno. Por isso que existem lugares, é, mas por isso que existem lugares que tem abundância em água, né? E existem lugares onde a água não é tão farta. Por isso que eu falo, nós temos o privilégio de morar num lugar que nós não temos tanto problemas com a questão do abastecimento de água. porém, no mesmo país que nós moramos, em outras regiões, já existem pessoas que não têm esse privilégio. A água não é uma coisa tão natural como é pra nós. Abrir a torneira e ter água, né? Existem lugares que as pessoas têm que longas distâncias para trazer água para casa e mesmo assim não é uma água de qualidade. Não é uma água tratada. Então, é algo a se pensar, né? que a água ela de fato é um recurso raro. Apesar de que às vezes pelo fato de nós termos todos os dias a água nas nossas torneiras faz a gente ter uma ideia que não, né? Que tem muita água ainda. Gente, ó, num bate-papo eu não tenho como acompanhar vocês conversando num bate-papo, tá? É... Tá? Abre o áudio pra falar porque a Pro não tem como eu ficar abrindo pra me ler vocês eu tenho que abrir aqui e olhar. Aí a gente então abre o áudio e fala, tá bom? Ah, é, Rebeca? Eu imagino, né? Água do mar com certeza não é uma água né? Agradável não fora que né? Cabelo pele né? Quem tomar banho de mar depois tem que dar uma tem que enxaguar bem com água doce pra tirar, né? Eu odeio quando eu vou na praia É complicado Eu odeio quando eu vou na praia Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou Quando eu ir embora Vou lá Corte meus chinelos Porque a gente Quando eu fui na praia Eu tinha um chifrego lá Eu tinha manchado Aí eu fui lá pra meu pé Sujei tudo meu pai de novo Ah, mas é a lei, né? Vamos lá Vamos lá Nós estamos saindo do contexto Fala, Lourença É Não pode passar na frita Onde que estão com a boca Sempre eu vou mais a minha água É, com certeza Com certeza Crianças Ó Continuando Vamos lá Continuando Vamos sair da praia Vamos voltar pro texto É Continuando aqui É Desse modo A porcentagem De água doce Que pode ser utilizada Para beber Cozinhar Tomar banho E realizar Todas as outras Necessidades Das pessoas E de inúmeros Outros seres vivos É muito pequena Por isso É preciso Economizar E não poluir E não poluir Ou contaminar A água Evitando que se tornem Imprópria Para o consumo Outro problema É que grande parte Dos nossos rios Está o quê? Poluídos Né? Cada vez Cada vez o homem Ele tem Poluído Destruído Né? Ela não tem cuidado Do meio ambiente E isso Vai ser um preço Que vai ser cobrado Para as futuras gerações Né? Esse é um problema Que à medida Que ele vai Aumentando Né? O desmatamento Tiram as matas ciliares Que protegem ali Os rios Consequentemente Esses rios Começam a ser assoreados Então São problemas Que nós Hoje Ainda não vemos O impacto De maneira tão grande Mas para as Futuras gerações Talvez não para de vocês Mas talvez para As próximas Que virão Já vai ser um problema De grande impacto Que eles vão Perceber de forma Maior Hoje a gente já sabe Que é um problema Porém Como a gente ainda Né? Nós ainda temos ali Né? A água E tudo mais Nós não enxergamos assim Mas para as futuras gerações Se não se cuidar hoje A questão Dos rios De preservar Para as próximas gerações Isso vai ser um problema Muito grande Mas muito grande mesmo Ó Nós estamos na página 13 De ciências Tá? A pauta está no 4 Para quem está entrando Ó Percebam aqui Que é interessante A questão que a gente fala É Sobre a água doce Disponível Disponibilidade De água no mundo Ó Aqui Vejam essa garrafinha A água no mundo Né? Ó 97% Da água Salgada 3% Da água doce Aí colocou uma garrafinha O mundo 3% Da água Do mundo Está dentro ali De uma garrafinha Se toda a água Prestar atenção Se toda a água Do planeta Terra Coubesse em uma garrafa De 2 litros A água doce Caberia Em um copinho De 50 ml Então Isso é só Para nós termos Uma noção De quanta pequena Né? Essa quantidade De água doce Geleira Perito Moreno Argentina As geleiras Não devem ser vistas Como uma alternativa A obtenção De água doce Pois elas São muito importantes Para manter O equilíbrio Climático E ambiental Do planeta Quando as geleiras Começam a descongelar Por causa do efeito Estufa E de tudo Que nós mesmos Estamos fazendo Com o planeta Poluindo E tudo mais Isso vai causar O aquecimento Maior Porque as geleiras Elas tem um papel Importante Né? Tudo no nosso planeta Tem um papel Importante Tem um motivo De ser Então Aí tem o aquecimento Né? Aumenta o nível Do mar Então as geleiras São essas Essas paredes De gelo permanente As geleiras Né? É diferente Do iceberg O iceberg Ele fica flutuando Ali no mar E com o tempo Ele desaparece Ele não fica Totalmente exposto A geleira Assim, ó Já são grandes Paredões Tá? Não você sabia? Sentir sede É sinal De que nosso corpo Precisa de água Óbvio Né? Então Eu só devo tomar água Quando eu sinto sede Tem que cuidar Às vezes Existem pessoas Que Não sentem Tanta sede Assim Então se deixar Ela vai tomar Ali dois copos De água No dia Né? Porque existem Pessoas Que não gostam De água Sabiam disso? Existem pessoas Que não gostam De beber água Oi? Eu sou uma dessas pessoas Pronto Eu também gosto De beber água Não gostam De beber água? É Existem pessoas Que não gostam Gente Pronto Ou Ah Tá calado Você adora? Uma caquinha De 500ml Ah Odeia Quem mais Não gosta De água? A sabina Pronto Uma vez Eu esqueci Dois dias Sem beber água Pois é Mas isso Isso é um Grande problema Lembra lá Dos nossos Rins Né? Os rins Eles filtram O sangue Porém Nós precisamos Da água Ali também Né? Pra questão Da formação Da urina Né? Da eliminação De resíduos Do nosso corpo Mas Existem pessoas Que não gostam De água Simples Assim Se deixar Vai tomar um copo De água Durante todo o dia Exceto naqueles dias De muito calor Né? Aí a pessoa Toma um pouco mais Eu conheço pessoas Que gostam de água Só que nós temos que Mesmo assim Claro Você não vai ficar Tomando água Né? Porque Ó Vamos ler aqui o texto Pra entender Ó Exatamente Tem gente que coloca Esses despertadores Né? Para te dar o sinal Pra você tomar água Porque senão Eu não lembro Eu não lembro Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Aí tem um aplicativo E toda a gente Ela vai Eu lembro de água Na mão Aí ela vai De água E depois Faz cinco minutinhos Faz o aplicativo É Paula Lourenço Quer falar? Pode tomar Deixa só eu terminar Aqui e eu já libero Pra tomar Ó Pra pessoa lembrar Tomar água Quer falar, Yuri? Eu também Eu lembro Minha pra emagrecer Ah Conseguiu? Vem Então vamos lá Voltou Vamos voltar ao texto Ó Sentir sede É sinal de que Nosso corpo Precisa de água A água que bebemos É transportada Pelo sangue Para todo o corpo Contudo Se bebermos água Com muitos sais minerais Dissolvidos A quantidade de sais minerais No sangue Vai aumentar Para manter o equilíbrio O nosso corpo Começará a perder A água Produzindo mais Urina É por isso É por isso Que em situações De sede Extrema Como de pessoas Que estão perdidas Em alto mar Tomar água salgada Não é uma boa opção Porque a quantidade de sais minerais Na água salgada Obviamente é muito grande Então se a pessoa está ali no mar Perdida ali Um náufrago No mar E ela está com muita sede Ela vai tomar água Ela vai desidratar muito mais rápido Não será uma boa ideia É Como de pessoas Que estão perdidas Em alto mar Tomar água salgada Não é uma boa opção Em vez de hidratar o corpo A água do mar Provoca desidratação E aumenta a sede Então Né Deixa eu explicar Calma gente Vocês não estão Vocês ainda não chegaram ao nível Que está morrendo de sede Calma Deixa eu explicar a tarefa Que eu coloquei na faixa 14 e 15 Aí nós continuamos Na pochila Tá Ó A tarefa é o seguinte Presta atenção Pra depois Ninguém ficar perdido Com dúvida Em relação A execução da tarefa Aqui na página O Pro Oi Fala Nicolas Fala Nicolas Gente vamos lá É Aqui na página 14 Está assim Eu cidadão Libras Eu estou esperando Você falar Você quer falar Alguma coisa? Quinto ano Vocês estão me escutando bem? Porque ó O único que eu vejo aqui Com câmera aberta É a Isa A Bárbara O Nicolas E a Larissa Mas Prata Tá com câmera aberta Eu falei que você está Meu bem Agora do Rafael O restante Eu estou Estou Estar O restante Estão todos Com as câmeras Fechadas Só que se eu ficar Toda hora Parando a minha aula Pra ficar Abre a câmera Abre a câmera O que acontece Com a aula da PRO Não rende Eu acho que assim Aqui cada um tem que saber A sua obrigação Né? Porque se a PRO Ficar todo o tempo Pedindo Abre a câmera Abre a câmera Abre a câmera Olha Pensa Eu vou parar a aula De um em um minuto Né? Isso atrapalha a aula Atrapalha o entendimento Daqueles que querem Prestar atenção Então Quinto ano Eu acredito Que são alunos Que já tem Uma certa responsabilidade Né? Então Estão Quase todos Com câmera fechada Por quê? Gostaria de saber Tá? Tirando esses Que eu falei Que estão com a câmera aberta O Tiago abriu Agora também Os demais Estão todos Com a câmera fechada Aí o que que acontece? Aí muitas vezes Aparece um desses Com a câmera fechada Perdido no universo Aí fala assim Professora Onde você tá? Aí eu não sei Se esse aluno Ele estava ali Porque a câmera Está fechada Né? Ou se ele estava ali Só tá aqui Aberto aqui Né? Não está na aula Muitas vezes Então Vamos deixar As câmeras abertas Tá? Porque isso daí É um dever de vocês Né? Acho que a PRO Não precisa ficar parando A aula todo o tempo Para pedir para aluno Abrir a câmera Isso atrapalha Atrapalha os alunos Atrapalha o andamento Da aula Vamos lá Na página 14 Está escrito assim Eu cidadão No dia 22 de março De 1992 A Organização das Nações Unidas A ONU Instituiu o Dia Mundial da Água Para que todos os anos Questões importantes Relacionadas à água Fossem discutidas Nesse dia E medidas Práticas Para resolver Essas questões Fossem planejadas Por pessoas Do mundo inteiro Então Foi instituído Um dia Né? Para ser aquele dia Onde Se reúnem pessoas Para discutir Ações Medidas Que visem Resolver Problemas Relacionados Né? A água Tá? Então grifem lá No dia 22 de março De 1922 A Organização das Nações Unidas ONU Instituiu o Dia Mundial da Água Só isso Só lá No dia 22 de março Até o Dia Mundial da Água Só grifem isso aí No texto No dia 22 de março De 1992 A Organização das Nações Unidas ONU Instituiu o Dia Mundial da Água Grifaram? Sofia 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 Levanta o rostinho Por favor Vamos Sofia Só um minutinho Só um minutinho No dia 22 de março Oi Ó, vamos lá. Então, no dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Dia Mundial da... Aí eu vou ler lá no segundo parágrafo. Entretanto, as ações de cuidado com a água devem ser pensadas e praticadas todos os dias, não poluindo nem desperdiçando esse recurso indispensável à vida. Tem um dia, né, onde nós... tem um dia para tudo nesse planeta, né? Tem um dia ali, que é um dia mundial da água. Um dia onde os governantes, né, as pessoas ali, elas vão se reunir e pensar nos problemas, nas ações relacionadas à água. Porém, todos os dias, assim como os outros dias, né, dia da mãe, dia dos pais, são todos os dias. E a água também. Todos os dias nós temos que pensar no quê? Em não desperdiçar a água, não é? Não podemos só deixar o único dia, 22 de março. Hoje eu não vou gastar, não vou desperdiçar água, não vou deixar a torneira aberta sem necessidade, porque hoje é o Dia Mundial da Água. Não, né, gente? Nós temos que pensar nisso todos os dias. Oi. Vamos lá. Tem uma lupinha, no terceiro parágrafo, tem uma lupa, que diz assim, ó, inspirado nessa proposta, reúna-se com dois colegas e pesquisem os problemas relacionados à água. Nós já sabemos que nós não fazemos em grupo, porque nós estamos em um período de pandemia. Então, essa pesquisa é individual de cada um. Então, o que vocês vão pesquisar? Ó, inspirado nessa proposta, qual proposta? Do Dia Mundial da Água, né, em se pensar em questões, em ações que visem ali, né, a questão da água, como a água é gasta, como nós devemos pensar em ações para que evitem o desperdício de água. Então, ó, inspirado nessa proposta, você, né, vai fazer uma pesquisa relacionada a quê? Os problemas relacionados à água existentes na escola ou no bairro em que vocês moram. A pesquisa pode envolver conversas com pessoas da comunidade. Depois, você vai elaborar um cartaz ou folder, apresentando os problemas identificados e algumas possibilidades de solução para esses problemas. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer isso no seu caderno de ciências, tá? Abaixo aqui, tem um cartaz, ó, né, 22 Dia Mundial da Água, 22 de Março, ó, foi um cartaz. Você pode fazer também, né, que ali tá, elabore um cartaz ou um folder, apresentando os problemas. Você vai fazer uma pesquisa, pode ser do seu bairro, perto de você, tá bom? Ó, a pesquisa pode envolver conversa com pessoas. Você pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, avó, tio, não sei. Você vai perguntar é a questão da água, tá? Ó, problemas relacionados à água existentes no seu bairro. Existe algum problema que você identifica no seu bairro? Por exemplo, muitas vezes, né, aqueles vazamentos, que o cano estoura ali na rua, fica vários dias aquela água ali, minando, né? Ou, se tem outro problema que você identifica próximo de você, pergunta pro papai e pra mamãe. Você, no seu caderninho, você vai elaborar um cartaz, tá? Esse cartaz, você pode colocar ali. A questão do desperdício. As pessoas costumam lavar muitas calçadas, usando a mangueira ali, sem varrer antes da calçada. Tem gente que usa água pra varrer, né? Tá ali a calçada cheia de folha, aí a pessoa vê de varrer primeiro e depois de lavar, não. Ela pega a mangueirinha e ela sai empurrando a sujeira para dentro do bueiro, né? É melhor usar a água da água. Ali, com a água limpinha, sendo jogada direto pro bueiro, né? Isso acontece? É só uma ideia. Isso acontece? Isso acontece? Então, você vê isso? Você já viu alguém fazendo isso? A minha mãe, ela usa água da marca de água. É, correto. A minha mãe também. Ó, então, nesse cartaz que você vai fazer, você pode pensar nessas questões, tá? Essa questão de desperdício. Você já viu algum tipo de desperdício? aí, próximo a você, da pessoa desperdiçando água? E faz o cartaz. Eu não tenho que falar só. Então, aí você vai fazer um cartaz ali, bonitinho. Você pode fazer esse cartaz falando, né? A importância de não se desperdiçar água. Citando esse problema. Ó, eu vou deixar livre. O seu cartaz, ele pode estar relacionado a um problema que você viu. Se você não viu nenhum problema, ai, Prô, mas eu não vi nada aqui perto de mim, né? Ok. Então, você faz um cartaz bonitinho, pensando em algo que ajude a economizar água, né? Você faz uma frase legal, né? Não desperdiciar. Água, água é importante para a vida. Água é vida. Entenderam? Essa é a primeira parte da tarefa. Se você não achar nenhum problema aí perto de você, você faz um cartaz bem legal, bem bonito, pintado. Eu peguei muita coisa sem pintar, tá? Desenho é pintado, gente. É capricho. Você pintar, demonstra o quê? Capricho. Você faz um cartaz bem legal no seu caderno com alguma frase sobre economizar, não dispersar água, um desenho que mostre o que você pode fazer para cuidar da água do planeta, aí eu vou deixar livre. O importante é que seja algo bonito, bem feito, com capricho. Tá bom? power! Isso! Oi! Oi! Ela tá lavando a calçada Entendi É, é Mas aí, então, é um problema, né? Porque às vezes a gente pode aproveitar outro tipo de água, né? Pra lavar a calçada Não é que não se pode fazer Só que nós podemos pensar em varrer primeiro a calçada Antes de jogar a água, né? Pra não gastar tanta água Ou usar a água ali da roupa Mas aí, né? É só pra refletir, gente Não é nada assim, ai, não pode É só uma reflexão Então nesse cartaz que vocês vão fazer no caderno Eu quero que vocês pensem sobre isso E use a imaginação Crie algo bem legal Uma frase bem legal Tá bom? Pense numa imagem Que retrate bem o que você quer dizer Um desenho que retrate o que você quer dizer Como esse desenho aqui, ó Desse cartaz, né? Mostra o planeta Mostra a água A cor Então vocês vão fazer algo legal Algo que retrate Algo que demonstre aquilo que você quer falar Escreva uma frase sobre isso Só isso Segunda parte da tarefa Ó Isso é no caderno Lápis na mão Lá não se são lápis na mão? Aqui ao lado Temos essas imagens aqui, ó Rio Lago Mar Rio, lago e mar Três imagens Analise as imagens da lateral E recorte aquela Que representa o corpo de água Situado mais próximo ao local onde você mora Em seguida, cole-a na ficha da próxima página E faça uma pequena pesquisa Pode ser por meio de conversa com adulto Então você pode fazer essa pesquisa Conversando com alguém da sua casa Para preencher a ficha com os dados sobre esse corpo de água Bom Eu acho que a imagem relacionada ao mar Não vai dar pra nós, né? Nós estamos próximos ao mar Então A imagem ali relacionada ao mar Nós podemos ali já descartar Ninguém vai colar a imagem relacionada ao mar aqui Por favor Ó Alguém mora perto do mar Aqui em Campo Grande Nossa, Pró Quem mora no mar? Hã? Eu nem moro no mar Por isso que eu tô falando É por isso que eu tô falando Ninguém vai pegar a imagem que representa o mar E colar aqui Exatamente por isso A gente nem mora nem Né? Então, ó Você vai escolher Aonde você mora Na região Não é só do lado da sua casa, gente Na região que você mora Na nossa cidade Você mora perto de um rio Ou próximo de um lago Ó O que que está mais próximo De você? O lago Aí Você pergunta pro papai Pra mamãe Se você não souber responder Você pesquisa Aí você vai colar essa imagem aqui Ó Ok Se é um lago Você vai colar o lago aqui Se é o rio Você vai colar o rio aqui Aí aqui você vai preencher Essa ficha Ó Nome do corpo d'água Qual que é o nome desse rio Ou qual que é o nome desse lago Ele é água doce? Salgada ou salobra? Dificilmente vai ser salgada Porque não é o mar Também dificilmente vai ser salobra, né? Porque eu acho que aqui não tem manguezal Provavelmente vai ser doce Esse corpo de água está poluído? Esse rio ou esse lago Que você colocou aqui Ele está poluído? Se ele está poluído? Sim Se ele não está poluído, não As pessoas, vamos lá As pessoas podem utilizar essa água Se estiver poluído, não, né? Caso sim De que maneira? Curiosidades Sobre esse rio Ou esse lago Que você colocou aqui Tem alguma curiosidade? Só isso Tá? Então, ó Você vai escolher Ou o rio ou o lago Veja qual que está mais próximo de você Não quer dizer que tem que estar do lado da sua casa Mas próximo Da região onde você vive Tá? Pergunta pro papai Pra mamãe Ou pesquisa no Google Cola aqui Coloca o nome Preencha a ficha Só isso No exercício 2 É no caderno também Ó Tem lá o desenho do lápis Com a folhinha Observe esta cena Aí aqui tem uma cena De crianças no piquenique Tá? Ao fazer um piquenique Muitas embalagens de alimento Precisam ser descartadas Que cuidados devemos tomar Ao descartar essas embalagens? Pra ver se o lixo O ar Então Ó Vocês vão copiar as perguntas A, B e C No caderno de ciências E vão responder No caderno de ciências Essas perguntas Vão estar Abaixo Da tarefa Do cartaz Faz o cartaz Só um pouquinho Presta atenção na tarefa Faz um cartaz Primeiro Que é a primeira parte Da tarefa Com uma frase Sobre a água Depois Preencha a ficha Depois Você vai copiar Essas três perguntas No caderno E responder No caderno O exercício três Dessa página É pra fazer Na postila mesmo Tá bom? E essa é a tarefa Hoje Eu vou deixar Só a tarefa de ciências Por quê? Porque eu quero Que vocês caprichem Como vocês vão fazer O pôster O folder Ou o cartaz Depois vocês vão pesquisar Se é rio Se é lago O nome E copiar As três perguntas No caderno Tá bom? Entenderam a tarefa? Tá fácil Não tem nada aqui Não Eu acho Eu vou pegar Entenderam crianças? Sim Tá Todos entenderam Não esqueçam Então ó Já pega Já pega a agenda Antes de eu continuar Pega a agenda E escreve Criências Apostila Página 14 e 15 Vai Faz agenda rapidinho Tá Quem já fez Ok Pode Passa uma agenda Aí rapidinho Tarefa de ciências Apostila Página 14 e 15 Eu pedi Não É o Guilherme Que pediu primeiro Não 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 pediu primeiro Lourença A gente tinha pedido Fizeram agenda? Fizeram agenda? Coloca a data Na página 17 Ó Tarefa de ciências Página Pisa Apostila Página 14 e 15 Todos anotaram a tarefa Hã? Só 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 Não, eu assino depois No intervalo Tá bom? Ó Tarefa de ciências Página 14 e 15 Apostila e caderno Depois eu assino Tá, meu bem? Na última aula Todos anotaram a tarefa? Tá Página 17 Coloquem a data de hoje Aqui na sala também Silêncio, por favor Crianças Pronto Acredito que deu tempo, né? Só uma tarefinha Vamos lá Continuando Falando sobre água Água no ambiente É No capítulo 4 Nós vamos falar sobre os ciclos Da água Tá No capítulo 3 Né Que é o capítulo que eu vou cobrar na prova Na mensal Nós falamos sobre a importância da água Sobre a porcentagem de água Sobre a porcentagem de água Salgada e água doce no planeta Né Sobre a importância do De ter consciência, né? Da conscientização Ao utilizar a água Da composição de água No corpo dos seres vivos Agora aqui no capítulo 4 Água no ambiente Ao beber um copo de água Você já deve ter reparado Que ela é transparente Óbvio, né? A água é incolor A água é transparente Mas você sabia Que a água Tem diversas outras características? E como a água vira gelo? Será que ela é importante Para fabricar produtos Como alimentos Embalagens Ou objetos? Neste capítulo Você vai entender melhor As características Ou usem a importância da água Além de conhecer as respostas Para essas E muitas outras perguntas Então no capítulo 3 Nós falamos mais da água E a importância dela para a vida Né? A água no nosso Oi? Qual é a página de hoje agora? Página 17, meu bem Então no capítulo 3 Nós falamos Da água É vida Então a água A importância dela Para o nosso organismo Para as plantas Para os animais Falamos ali Né? Dos organismos Microscópicos Dos plânctons Dos fitoplanctons Falamos sobre a importância De cada um E sobre a composição da água Neste capítulo aqui Nós vamos falar Que a água também Ela é utilizada Para outras coisas Então vamos lá Na página 17 Na página 17 Leia a letra da canção a seguir Que trata do caminho da água Na natureza Tem as imagens Que vem mostrando esse caminho Né? Ó A água Tem as nuvens Está chovendo A água cai no rio Né? Ó E ela vai seguir um percurso Chega no filtro ali de barro Vai para o copo Nós bebemos É um ciclo Vamos lá Da nuvem Até o chão Do chão Até o bueiro Do bueiro Até o cano Do cano Até o rio Do rio Até a cachoeira Da cachoeira Até a represa Da represa Até a caixa d'água Da caixa de água Até a torneira Da torneira Até o filtro Do filtro Até o copo Do copo Até a boca Da boca Até a bexiga Da bexiga Até a privada Da privada Até o cano Do cano Até o rio Do rio Até outro rio De outro De outro rio Até o mar Do mar Até a outra nuvem Então é um ciclo constante Né? O ciclo da água Perguntinha 1 O que vai da nuvem Até o chão Do chão Até o bueiro Do bueiro Até o cano Água 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 Isso Escolha um trecho Da canção E faça um desenho Que o represente Dessa canção aqui Você vai fazer Um desenho Ó Aqui na apostila Mesmo Vou fazer agora Nesse espaço Aqui Em branco Faz um desenho Escolha um trecho Apenas um trecho E faça um desenho E faça um desenho Que represente esse trecho Podem fazer É Na parte em branco Lá em cima Vai lá gente Vamos fazer o desenho Depois conversa Faça um desenho Escolha um trecho Da canção E faça um desenho Que represente esse trecho Para você Tá bom? Então é um desenho livre Tá? É para você Não precisa Que tenha relação com água Mas escolha um trecho Né? Se você colocar Da caixa d'água Até a torneira Você tem que desenhar A caixa d'água Consequentemente Uma torneira Não é? Eu vou fazer uma privada Ele bate um canto Uma privada Tá ok Na privada É um canto Ok, ok É um trecho Na música É livre Tá bom É livre gente Ó A Pro vai pegar uma árvore Enquanto vocês desenham Beberá Até a sede Beberá Vai lá Vou fazer Vou tomar a árvore Para a flor Enquanto vocês desenham A prova Não esqueçam A grana também Comiga A chora 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 Gente, o desenho é no próprio livro. Tem um espaço lá em cima, é para fazer nesse espaço. Qualquer desenho que represente um trecho da música. Oi. Essas flores gostam de conversar nesse chat, hein? Eita, nós. Crianças. Aqui, gente, tem um espaço em branco. Você pode fazer qualquer desenho que represente um trecho da música. A sua livre escolha. É um desenho livre. Oi, amor. Eu tenho uma certeza que tem uma parte. Eu vou fazer um desenho. Ah. Já. Pode, deve pintar. Terminou de desenhar, pintar, hein? Tira a caixa para bater a ferramenta. Ok. Nossa. Vou fazer uma boa, tem um detalhe. Não. 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 Eu estava conversando demais, trabalhando de menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu já acabei. Acabou, meu bem? Ok. Ó, vamos fazer o seguinte, vai dar a horinha do nosso lanche. É, quem terminou o desenho, termina de pintar depois. Oi, se você não terminou o desenho, você precisa terminar? Ai, que lindo. Gostei, parabéns. E a Pro vai liberar vocês para o lanche, tá bom? Bom lanche, crianças. Bom lanche, crianças. Até daqui a pouquinho. Tchau. Bom lanche. Tchau, Prô. Tchau, Prô. Tchau, Lari. Tchau, Prô. Tchau, Beca. Tchau, Caio, Arthur. Pode. Pode pegar o lanche de fotinho? Pode. Eu e a Maria filha combinando o que tiver, sabe? Eu vou pegar o lanche de geladeira. Gim, hoje, dia... Gim, hoje... Gim, hoje, dia... Obrigado.